Testando o drive de motor de passo com arduino Motor de passo controlado para o computador Estou pensando em escolher quantos passos de uma vez Está configurado para meio passo então são 400 passos por volta Dando uma volta são 400 passos Dando meia volta E um quarto de volta Continuando para o modo automático Mudando o sentido Drive super simples Apenas usando 4BC547 E a condição vai para um arduino Usando o código Serial no computador Associa o que a gente tem muito preparado O que é que vai passar? Obvire super simples Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto